Fala pessoal, tudo tranquilo? Muitos me perguntam com relação a fardamento em escola de formação e também no quartel quando o militar vai servir como recruta, através do alistamento militar obrigatório. Então muita gente tem essa dúvida, se é o militar que compra fardamento, se ele recebe fardamento. Então vou tirar essa dúvida de vocês nesse vídeo aqui, tá? Então já chega dando um like no vídeo. Queria te lembrar também que se você não tá lá no meu canal do Telegram, o link tá aqui na descrição, um canal bem massa, lá o Telegram é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp, tenho certeza que você vai curtir muito de estar lá e ter esse contato mais direto comigo, beleza? Então vamos lá. Fardamento, como é que funciona? Para o militar temporário ali, o capo soldado e para o militar que tá em formação, por exemplo, o aluno da ESA, o aluno da SPSEX, esse militar ele recebe da cadeia de suprimento o seu fardamento, ele tem direito a receber o seu fardamento, tá certo? Então normalmente no começo do ano o militar, tanto o recruta, quanto o soldado, quanto o cadete, quanto o aluno, normalmente no começo do ano ele recebe os seus fardamentos. Então ele recebe lá o uniforme de TFM, recebe meia, recebe gandola, calça. Isso acontece bem certinho assim, bem redondinho, principalmente nas escolas de formação, tá pessoal? Nos quartéis, normalmente o militar só recebe calça, gandola, camisa, ele não recebe muitas coisas não. Mas na AMAN, por exemplo, o cadete ele recebe tênis, tá? Ele recebe meia, recebe uniforme de TFM, recebe sunga, tá certo? Então, infelizmente isso não acontece de uma forma geral em todo o exército. Mas o fato é que o militar recebe. Agora, isso não quer dizer que o militar não compra uniformes. Mas normalmente, geralmente, eu diria, o militar ele compra o uniforme sim. Ele compra um coturno melhor, um coturno mais leve, porque o que a gente recebe normalmente da cadeia de suprimentos, principalmente o soldado, é um coturno mais pesado, o que a gente chama de caixa d'água, né? Que quando entra água nele, ele vira uma caixa d'água, tá? Também conhecida aí como queixo duro, tá? E o militar ele compra uma boina melhor, um gorro melhor, uma farda melhor pra ele ir pra parada de ar. Então é normal, tanto nos quartéis, quanto nas escolas de formação, os alunos e cadetes comprarem materiais, apesar de eles receberem, né? Por que que acontece isso? Como eu falei, porque o militar ele recebe uniforme na cadeia de suprimentos, mas ele recebe numa pequena quantidade, tá? E ele também recebe, muitas vezes, um uniforme que não é de uma qualidade muito boa. Infelizmente, é assim. A gente sabe que o órgão público e o exército, as forças armadas, eles também são órgãos, né? São instituições públicas, trabalham com licitações. Infelizmente, às vezes, numa licitação, você não compra o material melhor, você compra o material mais barato, né? Então, assim, basicamente é isso, tá? Resumindo pra você, o militar que tá em formação e o recruta, o capo-soldado, ele recebe, sim, o uniforme, mas normalmente ele compra também uniformes, porque o uniforme que ele recebe normalmente não é numa quantidade muito boa, é numa quantidade muito grande e também não é numa qualidade lá muito boa, beleza? Pra tirar essa dúvida aí de vocês, não esquece, se você quer me seguir também lá no Instagram, tá aqui embaixo, Thiago Henrique, underline Elite 1000, beleza? Fé na missão, até a próxima, tchau, tchau! Fé na missão, tchau!